Pra você que vai fazer o exame da OAB, amiguinhos, prestem atenção, não podem perder de vista o artigo 38 da Lei dos Serviços Públicos, a Lei 8987-95, lá fora previsto o procedimento administrativo para a imposição de uma sanção, sanção para punir concessionária que inexecuta total ou parcialmente o objeto do contrato. Olha, amiguinhos, é a caducidade. O poder público instaura processo administrativo, garante o contraditório e a ampla defesa, constatada a inexecução total ou parcial, impõe a sanção, que é a caducidade, pela via do contrato, podendo, inclusive, aplicar multas pela inobservância do objeto contratado. Fiquem ligados. Fiquem ligados.